Hoje ela vai com nós, hoje ela vai com nós Hoje ela vai com nós, de foguetão veloz Hoje cê vai com nós, vai no salão de beleza Deixa a unha feita, minha falca é veloz Não falha quando o resgate é a princesa Não deixa na voz, várias folga marginal Do jeito de ponta a ponta, quer colar com nós Sabe que na roca daquela fome é sombra Se sente a mais bela, vento bate no cabelo Ela sem capacete, que o ronco é moguela Assombrando só com os baques que saem do foguete Uma prata no poço, com más no pescoço Sempre o belo disfarçado, corte de bandido Malandro bom, folgado, lacrado, enjoado De noite é lacrado, golfe preto Quatro portas no farol xenão, criptografado Que rende bem toda vez que ela vai de peão Armar e bala após, as que a mãe no convívio Já entra pro carro, só que é sem lorota Daquela forma o time é só jogador caro E a garrafa preta, o copo de luz, gelo de maracujá Pra ela tá perfeito, manotico, nós várias histórias pra contar Só de mizuneira, breque, goela As donzelinha vai se encantar Sentar no sofá, pausa, mas não sufoca Assistiu pra jogar e sentar no sofá Pausa, mas não sufoca Assistiu pra jogar e sentar no sofá Pausa, mas não assistia É que nóis ronca mesmo De alguma forma deixar elas interessadas É o corre ou o empresário Fica a pergunta curiosa, sabe de nada Uma enquete na mente Comenta com as amiga que essa é minha namorada É gostar, eu tô firmão Curtindo a vida na paz, gastando a madrugada Hoje ela vai com nós Hoje ela vai com nós Hoje ela vai com nós De foguetão veloz Hoje cê vai com nós Vai no salão de beleza Deixa a unha feita Minha falca é veloz Não falha quando o resgate é a princesa Não deixa na voz Para esfogar marginal Do jeito de ponta a ponta Quer colar com nós Sabe que nóis ronca daquela forma Minha sombra se sente a mais bela Vento bate no cabelo Ela sem capacete Que o ronco é moguela Assombrando só com os baques Que sai do foguete Uma prata no pulso Com más no pescoço Sempre o belo disfarçado Corte de bandido Malandro bom Fogado lacrado Enjoado De noite é lacrado Golfo preto Quatro portas No farol xenão Criptografado Me rende bem Toda vez que ela vai de peão Armar e bala após As que é a mãe No convívio Já entra pro carro Só que é sem lorota Daquela forma O time é só jogador caro E a garrafa preta Do copo de luz gelo De maracujá Pra ela tá perfeito Manoitico Comenta a casa amiga Que essa é minha namorada Gostou o teu irmão Curtindo a vida Na paz Gastando a madrugada